Dois anos após a invasão russa da Ucrânia, numa declaração que chocou os aliados da NATO, feita pelo antigo presidente e provável candidato presidencial republicano, Donald Trump. Um dos presidentes de um grande país levantou-se e disse, bem, senhor, se não pagarmos e formos atacados pela Rússia, vai protegermos? Eu disse, não pagaram? Estão em cumprimento? Ele disse, sim, digamos que isso acontece. Não, eu não vos protegeria. De fato, eu encorajava-os a fazer o que bem entendessem. Conseguem imaginar um antigo presidente dos Estados Unidos a dizer isso? O presidente Joe Biden, que fez do reforço das coligações contra os adversários o princípio central da sua política externa, criticou a abordagem transacional do seu antecessor. Nenhum outro presidente da nossa história se curvou perante um ditador russo. E deixa-me dizer isto da forma mais clara possível. Nunca o farei. É estúpido, é vergonhoso, é perigoso, é anti-americano. Biden afirma que defende o compromisso sagrado previsto no artigo 5º da NATO, que exige que os membros se ajudem mutuamente em caso de ataque externo. É um choque direto com Trump, que está novamente a promover o seu tipo de isolacionismo America First. Os apelos de Trump causaram ansiedade entre os aliados. Este ano espero que 18 aliados gastem 2% do seu PIB em defesa. É mais um número recorde e um aumento de seis vezes em relação a 2014, quando apenas três aliados atingiram o objetivo. O conselheiro sénior da campanha Trump, Jason Miller, disse à voa numa declaração que Trump conseguiu que os nossos aliados aumentassem as suas despesas na NATO, exigindo que pagassem. Outro aliado de Trump, o tenente-general reforçado do Exército, Keith Kellogg, sugeriu uma aliança escalonada na qual os membros que não conseguissem cumprir o objetivo de 2% para a defesa não seriam abrangidos pelas proteções do artigo 5. Outros dizem que os sinais de Trump e dos seus aliados foram além do isolacionismo e contradizem a essência da dissuação. Trump está a tentar ganhar pontos através de bravatas. E a bravata americana na cena internacional tem sido incrivelmente poderosa para os amigos da América. Mas isto é uma espécie de inverso da bravata. Isto é um bem. Se calhar, nem vai aparecer. A política externa não é tradicionalmente uma questão-chave nas eleições americanas. No entanto, com a agressão de Trump à NATO, a questão mais ampla do papel da América no mundo está destinada a tornar-se outra divisão entre os eleitores. É altamente politizado. Está a ser usado por Trump para estimular a sua base. Mas há um entendimento subjacente sobre os americanos de que a aliança em si é importante. Apenas 50% dos republicanos acreditam que os Estados Unidos beneficiam das alianças transatlânticas em comparação com 80% dos democratas e 63% dos independentes, de acordo com uma sondagem de outubro do Conselho de Chicago para os assuntos globais.